Ainda no Jornal da Globo, Noite de Rock, os melhores momentos do show do U2 no estádio do Morumbi. No próximo bloco, Pai Zeloso. Antes de embarcar para a Argentina, Mick Jagger visita a escola do filho em São Paulo. E da farra nasceu o carnaval. Uma reportagem especial conta como começou o samba. Um aplauso para aquele que encara o desafio e sai na rua carregando flores. Vamos aplaudir também quem salta do ônibus para ir atrás de uma garota. Um forte aplauso para quem tem coragem de largar direito no quinto ano e fazer veterinária. E para o homem moderno que escolhe pessoalmente uma lingerie para a namorada. Agora um aplauso, um grande aplauso para todos que estão descobrindo o sabor do novo. Nova Coca-Cola Light, experimente você também esse novo sabor. Para mim? Uhum. Alô? 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 Só quem tem mais hits MP3 pode colocar a pitch e todos os astros da música no seu celular. Rockering 10x de R$ 49,90. Claro, claro que você tem mais. Saí do trabalho cansado, esgotado, alucinado por uma casa gelada, suada para dar uma zerada. Pensei. Vou ao barco português e vou de uma vez. Peço logo umas três. Mas olha que barbaridade o trânsito dessa cidade. Vou mudar de caminho. Vou ao mercado e encho o carrinho. Ah, mas será possível? Parece incrível. Justo agora, queimar um fusível? É, hoje não é meu dia. Só o que me espera é uma geladeira vazia. Mas peraí, não acredito. Será o que me dito? Atrás do queijo, Minas vejo escondida, meio perdida, uma casa gelada. Gostosa, querida. É, meu amigo, tudo tem solução. Não, essa é a conclusão. Você só precisa beber com moderação. Você que está sempre fazendo o melhor para a sua família. Que dedica tempo e carinho. Sabe a melhor receita para ser feliz. Aproveite seus momentos. Copacol. Receita para ser feliz. Lost. A aventura está cada vez mais eletrizante. E hoje... Nós achamos uma coisa. Os sobreviventes fazem uma surpreendente descoberta. Uma escotilha. Escondida na terra. E eles acreditam que essa pode ser uma saída desse lugar cheio de perigos. Como vamos abrir? Como se abre uma escotilha que não tem maçaneta nem fechadoras? Hoje, depois do Jornal da Globo. Lost. Oferecimento Bessel. Viva com todo o coração. O. 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 Legenda Adriana Zanotto